Dentro dessa lógica de misturar materiais perecíveis, materiais banais, com uma matéria um pouco da história da arte, da escultura, por excelência, que é o mármore, aí existem outros trabalhos, um livro, que é um livro de mármore e carrara com papel projetal por cima, e por um instante esses dois materiais se misturam, você não sabe direito o que é a página, o que é esse volume de pedra, mas todos têm essa fricção, todos têm esse conflito dialético, aí tem dois tempos, esse tempo desse objeto apropriado, que é do dia a dia de hoje, e esse tempo da pedra. E eu acho que na faculdade tem uma coisa interessante, que é diversos pontos de vista, pelas diferentes formações dos professores que estão lá, e eu acho que tudo isso coloca o aluno numa sinuca de pico, num conflito para o seu trabalho. Não existe muito mais essas ideologias que unifiquem o pensamento, essas vanguardas que levantavam uma questão e iam naquela direção, uma coisa meio total, totalizante. Hoje a arte percorre, na minha visão, um caminho muito mais subjetivo, e eu sinto que eu fiquei muito tempo sem ter ateliê, e meu ateliê quase sempre foi uma mesa de trabalho, trabalho, assim, porque tem uma parte do meu trabalho que é muito mental e projetiva, de desenhar antes, e mandar fazer, né? Então, há pouco tempo que eu precisei mesmo de um ateliê um pouco maior, num lugar onde eu precisasse de mais espaço. Mas essa coisa de ter um espaço para criar, para mim, não é tão fundamental, assim. Eu posso estar em casa, fico com um caderno tentando projetar, e é bastante mental também, né? É uma coisa de ir rabiscando até encontrar soluções, as melhores soluções para os materiais que você está pensando, né? Então, isso eu acho que o desenho ajuda bem, assim, uma forma final, né? Uma disposição, que não tem muito uma coisa tão pensada, né? É muito quando eu estou, quando está embalado a coisa, ou isso... Mas eu acho que mistura muito isso, porque às vezes eu estou no cinema e fico pensando em trabalho, né? Isso é um pouco o inferno disso, dessa vida de artista, que é uma... Às vezes o trabalho não... você quer, você queria parar um pouco, trabalhar e não consegue, porque certas ideias ficam te perseguindo até ou você fazer aquilo, ou você se convencer de que aquilo não vale a pena, né? Não tem muito esse limite de quando você está trabalhando, de quando você está de folga, ou fazendo uma outra coisa, né? Tchau!